Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que preocupa muitos candidatos, principalmente aqueles que vão fazer provas da VUNESP, que é a redação. E o que eu vou fazer hoje aqui? Eu não sou da área de português, eu vou mostrar uma redação da VUNESP para vocês que caiu recentemente no concurso Sorocaba e vou falar dos critérios de correção e dar algumas dicas, o que você pode e não pode fazer numa redação da VUNESP, pelo próprio critério da VUNESP. Então vamos lá, gente, rapidamente, eu vou trazer aqui para vocês, primeiramente, uma prova da VUNESP. Essa aqui foi de Sorocaba para diretor, então essa é a primeira folha da prova, a prova que vem com as questões objetivas, aqui no caso eram 50, vem junto com o tema da redação, você tem que distribuir o tempo para fazer as duas coisas, certo? Aí fala que as orientações, veja, a folha de redação deverá ser assinada apenas no local indicado. Qualquer identificação marca feita pelo candidato no verso da folha de redação, pode, que possa permitir sua identificação, acarreirá a atribuição de nota zero à redação. Então qual é a primeira dica? É importante você ler as instruções e não fazer isso aqui, né? Senão você zera a sua redação e aí você está fora do concurso. Redige o texto definitivo e preencha a folha de respostas com caneta de tinta preta. Os rascunhos não são considerados na correção. Então é importante que você leia com atenção as instruções, tá gente? Muita gente não lê e aí toma pau na prova, né? Olha aqui a redação. Então a redação, aí eles colocam o texto 1, aí colocaram lá um texto que fala da questão da família, né? E está falando aqui do Reino Unido, por exemplo, filhos adultos na maioria das vezes mencionam o abuso emocional como a causa de distanciamento dos seus pais. Segundo Maggie Gillan, gerontóloga da Universidade de Iowa, se os relacionamentos são profitantes e estão causando tanta augustia, talvez cortar os laços familiares seja a maneira mais saudável de pais e filhos adultos lidarem com isso. Então a banca te fornece aí uns textos, né? Trazendo o tema. E aqui vem um texto 2, ó. Por natureza dos seres humanos, são criaturas sociais com intensa necessidade de pertencer, mesmo que em conhecimento a um grupo de amigos, a um grupo familiar ou a um grupo profissional. Precisamos viver em meio a manadas para nos sentirmos seguros, acolhidos, para desenvolvermos alicerces picos psicológicos. Então a ideia da banca é mostrar vários pontos de vista. No texto 1, no texto 2, aí tem o texto 3, ter um relacionamento amigo ou conhecido tóxico é comum. Quase todo mundo tem ou já teve. Contudo, quando essa pessoa é familiar ou parente, nem sempre percebemos sua toxicidade. Aí vai falando, né? Aí vem o tema. Com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação empregando a norma da língua portuguesa sobre o tema relacionamento familiar entre a preservação do vínculo e a necessidade do distanciamento. Esse é o teu tema. Então você tem que tratar esse tema na redação. E aí, dicas importantes. Como é que a gente aprende a escrever redação? Escrevendo. Óbvio. Óbvio. Escrevendo. Então, você pode pegar esse tema aqui. E se você estiver assistindo a gente e quiser essa prova para ver o tema aqui com mais calma, eu posso enviar para vocês, tá? E aí você tem que treinar, né? Faz uma... Leia o texto, faz uma redação. E aí vai vendo ali quanto tempo você leva, quais as dificuldades que você tem, né? Procurando ali melhorar. Esse é um dos temas, ó. Relacionamento familiar entre a preservação do vínculo e a necessidade do distanciamento. Com base nos três textos que falaram aqui, né? O primeiro falando que às vezes é melhor mesmo, já que esse relacionamento é tão ruim ficar longe. O outro falando da importância de ver em grupo social. E o terceiro falando do problema, que se você tem uma relação tóxica, e essa relação tóxica é com parente seu, no caso pai, mãe, ali próximo da família. Então, tanto é que o texto é família, também pode ser tóxico. E aí, gente, é a dificuldade que você tem é escrever colocando o seu ponto de vista, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que a banca corrige. Porque se a gente souber como ela corrige, fica mais fácil, porque a gente vai saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, vamos lá? Olha aqui o critério da correção. Grade de avaliação. Então, nós vamos falar agora de como a VUNESP corrige uma prova. Primeiro, o tema é relacionamento familiar entre a preservação do vínculo e a necessidade do distanciamento. Tá aqui, tá? Quando você tira zero, zero de redação, você fugiu ao tema e ao gênero proposto. Você não falou de relacionamento familiar, você não falou da preservação do vínculo, você não falou da necessidade do distanciamento. Tá? Você não abordou isso. Aí, fugiu do tema, é zero. Se você colocar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marca que permitam a identificação do candidato, qualquer sinalzinho lá que permita a pessoa que está corrigindo saber que é você, ter o seu nome, sua assinatura, enfim, você está eliminado. É nota zero. Estiver em branco, gente. Entregou em branco, é, obviamente, é zero, né? Existe aí, na época, muitas vezes que eu estava na sala de aula, eu sempre dava redação em sociologia, e o pessoal falava, professor, no Enem, um aluno colocou a mão, desenhou a mão e tomou nota 10. Mentira, gente. Redação é escrever. Não tem essa história. Ah, entreguei em branco, com um ponto no meio, e aí não é arte moderna, contemporânea, seja lá o que for. Redação é redação, tem que escrever, com coerência, de forma clara, com português correto, tá? Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, aquilo que eu acabei de falar, apenas com desenhos, números, palavras soltas. Ah, você fez lá um poema lindo, família, loucura, toxicidade, colocou só palavras soltas lá, é zero, gente, é zero, tá? Não inventa, tem que escrever direitinho lá. For escrito em outra língua que não é portuguesa, né? É, mas tem que falar. Se você usar outra língua, também é zero, porque a redação é em português. Apresentar letra ilegível, incompreensível. Gente, as pessoas que estão lá corrigindo, elas corrigem muitas provas, né? Então, são cursos. Se você faz uma letra que ninguém vai ficar decifrando lá, porque tem tempo para corrigir a prova, então você tem que tratar, apresentar com uma letra legível. Isso pode levar a zero na sua redação. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Gente, parece uma coisa boba, mas já aconteceu comigo. Tem as linhas lá e eu trapacei, escrevi fora ali, tinha uma palavra, não encaixou, eu não percebi, aí eu tentei arrumar e aí acabei escrevendo fora do espaço ali, passei a linha, e aí, gente, é zero, tá? Não tem choro, é zero mesmo. Apresentar sete linhas sem contar, ou menos, sem contar o título. Você escreveu só sete linhas, gente? Zero, zero, tá? Menos de sete linhas, zero. E o título, famoso título, você pode colocar título? Sim, você pode colocar o título, mas o título não conta, tá? Não conta como linha. Você deu um título bacana lá para a tua redação, não tem problema, mas não conta como linha. E você não pode escrever menos de sete linhas. For composta integralmente por cópia de trechos ou coletânea, ou de quaisquer outras partes da prova. Então, você pegou lá os textos que eles deram para inspirar você, o texto 1, ou mesmo para você fazer o debate ali entre os três textos, né? Ter ideias ali. Você pegou e colocou, começou a colocar vários trechos ali dos textos. Vários trechos. Aí não pode. Ou trechos que você lembra de cabeça e coloca ali. Gente, redação, você tem que desenvolver ideias, né? Desenvolver ideias claras, a sua forma de pensar o tema com argumentos, com coisas, com dados, com informações, né? Então, com coerência. Então, cuidado. Na hora de citar, por exemplo, você tem que dizer que está citando, né? Dizer assim, colocar ali que é do livro tal, uma citação. Você não pode simplesmente soltar um texto lá copiado, porque isso, né? Você vai fazer referência lá a um texto, olha, segundo a pesquisa de tal, né? Tal assim, assim, dados do IBGE que comprovam. Você tem que dar a fonte de onde você está tirando a informação também se você souber. Se você não souber, é melhor você usar de outra forma. Agora, tem uma questão, gente, que a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, esse tema aí é relacionamento familiar, né? Então, a gente tem que ter cuidado, assim, porque eu, por exemplo, as pessoas têm suas religiões, sua fé, eu sou uma pessoa que tem a minha, tal, mas a gente não pode confundir as coisas, sabe? Eu já vi redação onde a pessoa quer pregar ali uma coisa, sabe? Coloca trecho da Bíblia e não desenvolve a ideia. Fica ali quase que uma pregação. Uma coisa é você pregar a fé e tal. Outra coisa, você está fazendo uma redação onde você tem que ter argumentos, você tem que ter uma discussão. Você pode até falar da importância da religião, da fé, da família, mas desenvolvendo, não fazendo uma pregação. Então, muito cuidado com isso também. For composta predominantemente por textos divulgados nas mídias impressas ou digitais. É a famosa copy-cola, né? Eu tenho uma frase lá, eu gravo e coloco lá, copiado, não dá, não pode. apresentar formas propositais de anulação como impropérios, trechos ocosos ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto. Então, você tem que escrever da maneira formal. Você não vai ali colocar palavrão, colocar coisas que não estão de acordo aí com uma redação formal, como diz aqui. É impropérios, trechos jocosos, recusa, né? Você coloca lá, isso é uma bobeira, não sei por que tem que fazer redação e tal. Não é momento, senão você vai tirar zero, tá? Bom, aí tem o critério aqui dos pontos. Olha só, zero. Você não abordou nenhum dos temas, né? Nem a família, nem o vinculamento, nem o distanciamento. Aí, você tirou zero. Você tem um pontinho se você falou da família. Aí, você tem um pontinho. Mas, se você falou do vínculo ou distanciamento, você tem um pontinho, tá? Então, se você falou da família ou só do vínculo e distanciamento, mas não fez essa relação, você tem um pontinho. Dois. Você falou do relacionamento familiar. Ah, dois pontos agora. Você falou do relacionamento familiar, então, você tem dois pontos. Você falou da família mais o vínculo, né? Ou, você falou da família e do vínculo, mais dois pontos. Ou você falou da família e do distanciamento, aí você tem dois pontos, tá? Então, aqui, você abordou ali uma parte, né? Então, você ganha dois pontinhos. Agora, se você falou da família, do vínculo e do distanciamento, você tem a nota máxima nesse íntegro, que é o três, né? Porque você não fugiu do tema. Falou tudo do tema ali, tirou nota três no critério A, tá? Agora, vamos para o critério B, que diz o critério B. O critério B vai falar de gênero, tipo de texto e coerência. Então, olha só. Fuga total do gênero e tipo de texto previstos. Desenvolve o texto integralmente na forma de outro tipo de texto gênero reconhecido. Você fez uma carta, carta para minha mãe. Mãe, eu, vivemos um relacionamento difícil. Não é carta que eles pediram. Não é narração, não é poema. Então, se você fugiu do gênero, do tipo de texto e da coerência que eles pediram, no critério B, você tira zero. Agora, você pode tirar um ponto. Se você tangenciou do gênero ali, a dissertação, não é o gênero predominante, mas há algum trecho dissertativo ali que você fez, né? Você meio que confundiu ali, fez um pouco de dissertação, um pouco de narração. Então, tem um pontinho. Estrutura macro incompleta. Faltam duas partes da dissertação. Aí tem aqui quais são as duas partes, né? Estrutura da macro dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é importantíssimo, gente. Isso é básico em redação, dissertação, né? Tem que ter uma introdução do tema. Você tem que desenvolver o tema, que geralmente é a parte maior do texto, né? Geralmente um parágrafo para a introdução. Aí você tem ali dois, três parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Pode ter mais de um? Pode, né? Mas essa é a estrutura, assim, básica, aquela básica que normalmente as pessoas fazem, né? Ah, mas eu fiz diferente. Eu dividi. Ah, introdução. Não tem problema. Tem um texto bom, né? Mas normalmente é isso, tá? Então, se você não fez a introdução, se você não fez a conclusão, aí você tira nota um, tá? Eu, argumentos apresentados de forma caótica. Não há direção única, pois os argumentos não se relacionam entre si nem com o ponto de vista definido. Então, é um monte de ideia jogada ali, né? E não tem coerência, não tem ligação. Uma hora você começa falando da família, outra hora você já mudou para a droga e aí enfiou o tema lá no meio. Então, é um meio muito confuso as suas ideias, seus argumentos, né? Quem lê fala assim, nossa, gente, o que é isso aqui? Tá? Então, aí, um pontinho, se tiver nesse caos de argumentação. Texto com predominância de informações confusas para um leitor autônomo que não teve acesso aos textos da coletânea automática abordada. Ou seja, o teu texto tem que estar claro e a pessoa não precisa ter o texto 1, 2 e 3 para entender o que você está falando. Pô, peraí. Não estou entendendo o que essa pessoa está falando. Aí, se eu lesse o texto 1, 2 e 3, quem lê a redação tem que ter claro a informação. Ah, ele está discutindo aqui a questão da família, né? O tema aqui, ó. O tema, relacionamento familiar, preservação do vínculo e a necessidade de distanciamento. Ele está discutindo isso. E eu lendo a redação dele, eu vou entender isso, tá? Não precisa ter um texto de apoio. E ou argumentos gravemente contraditórios à invalidação do ponto de vista defendido. Então, vale um ponto, né? Se você, por exemplo, começou defendendo o distanciamento, não, porque é isso. Aí, no final, você mudou e falou, não, mas não tem que ter o distanciamento. Peraí, tem que ter ou não tem que ter? É importante o relacionamento familiar ou não é? Você sabe, aquela pessoa que fica no muro e argumenta por um lado, argumenta por outro. Você pode fazer argumentos tanto de um quanto do outro? Sim, desde que você defenda esse ponto de vista com uma coerência, né? Falando, ó, e nesse caso, assim, se há realmente uma toxicidade muito grave, afeta melhor o afastamento e tal, mas é sempre importante que haja, né, esse vínculo familiar e tal. Você argumentar dentro de uma coerência, tudo bem. Agora, se você começa falando de uma coisa, depois defende outra, depois muda, se tem contradição em seus argumentos, é um ponto, tá? Gênero, aí dois pontos agora. Se você fizer isso aqui, ó, gênero e tipo de textos previstos, mas com referência direta à situação imediata da produção textual ou com interlocução com o leitor. Então, cuidado com isso, tá? Você ficou ali no gênero, né, mas cometeu alguns equívocos. Aí você olha aqui, ó, referência direta à situação imediata com produção textual. Exemplo. Como alfirma o autor do primeiro texto, coletânea do texto 1, como solicitado nessa prova proposta de redação. Então, quando você faz esse movimento, como afirma o texto do primeiro 1, né, aí você tem dois pontos. Não é o ideal você fazer isso. Barra as notas 3 e 4, entendeu? Então, você ficar fazendo essa referência dos textos lá, ah, o autor do texto 1 defendeu tal, argumento assim, assim, assim. Já o do 2 e tal, olha aqui, você perdendo ponto aqui, você não vai ter 3 e 4 pontos no item B, tá? Texto predominantemente expositivo, sem desenvolvimento. Aquela pessoa que conta uma história, né? Ah, Mariana, chegou, a família estava assim, realmente era uma confusão, aquela família, um brigava com o outro e tal. Aí você vai contando, né, com as pessoas que te ligam, contam a história, fala, 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 fala. Aí você fala assim, mãe, qual é a opinião dela? O que ela pensa disso? O que ela, você não sabe, né? A pessoa não defendeu nada, ela só contou pra você a história. Aí, né, expositivo, se o texto for predominante expositivo, sem defesa de um ponto de vista, dois pontos. Estrutura macro incompleta, falta uma das partes da redação. Você fez lá a introdução, desenvolvimento, não concluiu. Quem lê, fala, não sei. Não sei se ele é a favor, como é que é, não entendi. Dois pontos ainda. Lista de comentários com direção única, tá? Então, é importante você procurar enriquecer os seus comentários, aquilo que eu falei, ponderando vários pontos aí, de pontos de vista e tal, pra você chegar numa conclusão ali. Argumentos superficiais que pouco contribuem para a defesa do ponto de vista adotado da redação, ou com pouco desenvolvimento, muitas lacunas, o porquê e como não são explicitados. Então, você não argumentou, né? Ali, deu conteúdo pra tua redação, não deu sustância, né? Não deu todinho, nescau, o negócio ali, é uma água com chocolate ali, muito ralo. Então, não tem, né? Não tem argumento. Então, gente, isso também leva você a ter dois pontos. Argumentos apresentados de forma circular, né? Você falou uma coisa, daqui a pouco voltou no mesmo ponto, voltou no mesmo ponto, voltou no mesmo ponto, né? Aquela pessoa que fica repetindo, olha, a família é importante, por quê? Os laços, tal, tal. Aí, depois, no outro parágrafo, a questão da família é fundamental. Você quer dizer, você fica ali, no mesmo círculo, né? Não desenvolve. Então, dois pontos aqui, se você fizer isso. E dois pontos também, se você, argumentos gravemente contraditórios, né? A invalidação do ponto de vista defendido, já comentei com vocês, argumentos pontualmente contraditórios, mas não há invalidação do ponto de vista defendido, você ali deu uma escorregadinha, mas está dentro, né? Aí você tira dois pontos. Agora, para três pontos, aí você tem que fazer gênero e tipo de texto previstos, estrutura macro completa, ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão, posicionamento defendido pelo autor da redação, mas com o uso da primeira pessoa do singular. Olha aqui, aí está aqui, quatro. Uso da primeira pessoa do singular. Eu acho, na minha opinião, segundo o meu ponto de vista, gente, barrou a nota quatro. Você não vai tirar quatro. Por quê? Não use a primeira pessoa do singular numa redação de citativa, gente. Não use, não use se você quer passar, né? Na verdade, tinha onze mandamentos de Deus, e um deles era assim, nunca usarás numa dissertação a primeira pessoa do singular. É que quebrou essa pedra, ficou só os dez mandamentos. Mas nunca, gente, use a primeira pessoa do singular. Se você não quer tirar, né, a nota máxima aí nesse item B, que é quatro. Se você colocar o eu acho, eu penso, na minha opinião, não, 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 né? Dissertação, não usa a primeira pessoa do singular. A maioria dos argumentos não é desenvolvida, mas alguns não são. Há lacunas pontuais, alguma coisa que você começou a discutir ali, depois você não defendeu muito bem, e aí ficou meio vago ali, né? Mas o restante você desenvolveu. Há progressão argumentativa, porém há quebras pontuais. Você vem desenvolvendo argumento, aí daqui a pouco você dá uma quebrada, uma viajadinha ali, mas está ali, né? Está bom. Não há contradição. Seu ponto de vista não tem contradição. Então, você deixou claro ali o seu ponto de vista, e aí é nota três. Desde que você não use a pessoa do... Se você usa a pessoa do primeiro, você não vai tirar quatro. Agora, a nota máxima, que é quatro no item B, é o gênero previsto, com estrutura macro completa, posicionamento claro, defendido pelo autor da redação. Então, sua redação está ok. Bom desenvolvimento dos argumentos, ainda que haja rara lacuna e quebra. Você vê a nota máxima, deve te dar uma folguinha aqui. Você deu uma quebradinha ali, né? Mas tem. Os argumentos são justificados, desenvolvidos de modo a convergir para o ponto de vista defendido, e há progressão argumentativa, texto estratégico. Você começou ali, introdução, onde você lançou os temas ali, os pontos de vista que você vai defender e tal. Na introdução, você dá a linha do que você vai desenvolver. No desenvolvimento, você foi argumentando lá, colocando informações, você leu, pesquisa, coisas que você conhece, né? E você fez um texto ali, uma conclusão de encher os olhos, nota 4, não há contradições. Beleza, gente. Você tem que fazer isso aí. Como é que faz isso, gente? Tem que ler muito, tem que procurar estar sempre informado, tem que estar escrevendo. Então, é importante ler livros, livros diversos, aí não precisa ler, né? Então, por quê? Porque isso te dá vocabulário, te dá desvoltura, né? Então, vocês viram aqui a importante informações, ó. Uma que eu não falei aqui, ó, que aparece aqui, esqueci de comentar com vocês aqui, ó. O 3 aqui, ó. Interlocução com o leitor, né? O que você faria se o uso do imperativo, segundo a pessoa no singular, pense bem, façam sua parte, barram as notas 3 e 4, tá? Essa interlocução, você querer conversar, né? É muito comum, por exemplo, quando a pessoa faz uma crônica, né? Que ela conversa com o leitor, né? Olha, tal situação, né? Você já imaginou? Aqui na dissertação, você barra a tua nota 3 e 4 se fizer isso, tá? Então, cuidado, né? Não use a interlocução com o leitor. E o critério C, que são os elementos linguísticos, a modalidade coesão. Então, ortografia, separação silábica, acentuação, crase, pontuação, regência, verbal, nominal, concordância verbal e nominal, construção frasal, informalidade, precisão, lexical, acho que é assim que fala, né? E elementos coesivos, né? Então, vamos lá. Tirar nota 1. Erros recorrentes, variados, graves, muitos erros, excesso de erros. O texto tem, né? Muito erro de português ali, muitas palavras escritas de forma errada, aí, um, o uso de recursos coesivos é rudimentar ou tais recursos são usados de maneira equivocada ao longo de todo o texto de forma a prejudicar o entendimento das relações estabelecidas, tá? Então, também é outro ponto que é a não coesão, né? Às vezes, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, eu escrevia palavras, parágrafos muito longos, e aí as professoras falavam assim, ó, muito longo o seu parágrafo, aí perde a ideia, entendeu? Fica confuso, né? Você começa aquele parágrafo, parece que não acaba mais, né? José Saramago, não. José Saramago, quem não conhece, quando lê o texto, quando lê o livro do Saramago, o Saramago tem um livro belíssimo, mas ele, de certa forma, abre mão dos parágrafos, e aí, gente, você tem que ter uma atenção na leitura, mas é José Saramago, você está fazendo dissertação, dissertação, então você tem que seguir a regra, né? Então, tentar parágrafos mais objetivos, consistentes, né? Não ficar aquele parágrafo enorme que você acaba se perdendo. Para tirar dois pontos, né? Erros recorrentes, variados, erros recorrentes mais graves, erros variados mais graves, muitos erros. Às vezes, a pessoa não conjuga o verbo direito, escreve a palavra errada, né? E aí, eu, a ligação entre parágrafos e interparágrafos, intraparágrafos e interparágrafos, é ruim ou quase inexistente. Então, precisa ter, né? Você fez ali um parágrafo, dentro do parágrafo, conectar as coisas, né? E entre os parágrafos também. Textos com predominância de parágrafos muito curtos, não devem ultrapassar a nota dois. Então, também não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Você não pode escrever aquele parágrafo enorme, sem fim, mas também não pode escrever aquele parágrafo de uma linha, duas linhas, aquele parágrafo curtíssimo, tá? Textos na forma de monobloco, né? Não devem ultrapassar a nota dois. Aquilo que eu falei, um parágrafo só, um monobloco. Então, cuidado se você fizer isso. Se você não passa do número dois aqui no critério C. Para ter nota três, erros eventuais. Então, aquela palavrinha lá, você deu uma erradinha, ok, né? A uso correto dos recursos coesivos, em alguns momentos, e quando não há ligação entre as partes do texto, pode ser recuperada, né? Então, ali, tem aquelas escorregadas que a gente dá no texto, mas, tá ali, tá bom o texto, né? Aqui, podia ter ligado com ali, mas não fez e tal, aí nota três. Pouquíssimos erros. Professor, eu posso ter uma redação, pontuação máxima, mesmo tendo erros? Sim. Vocês viram aqui, pouquíssimos erros, você tem quatro, olha aqui, posicionamento definido, tá vendo? Aqui, prevê lá, né? Algumas coisinhas que você pode, ó, aqui, no número, no item A. Voltando aqui, opa, voltando aqui, família, vínculo e distanciamento. Falou tudo, nota três, no item, no critério B, né? Você usou aqui, gênero completo, defendido pelo autor, tal, né? Ó, tem rara lacuna e quebra, ainda que haja rara lacuna e quebra. Então, olha só, no item B também previsto lá. E aqui no item C, como eu falei, tem uns errinhos lá, mas não, não dá pra, é, levar em consideração, porque foi coisa pequena, né? uso adequado dos recursos coesivos, a valorização da relação entre as partes do texto, em virtude do bom uso dos recursos coesivos. Então, é aquele texto bom de ler, né? Com introdução, os parágrafos são coerentes ali, um texto claro, que você lê com fluência, assim, com apontação, tudo certinho, né? Você lê bem. Olha aqui, descontar um ponto apenas no critério C, em texto, com 15 linhas ou menos, sem contar o título. Escreveu menos de 15 linhas, um pontinho a menos, tá, gente? E aí, né, aqui a nota do edital era 20 pontos, então, vocês viram aí os critérios das notas, os itens A, né, critério do tema, então, você tem que se atentar ao tema, o critério B, que é o gênero e tipo de coerência, e aqui lembra dos 10 mandamentos, nunca usarás a primeira pessoa do singular numa redação dissertativa. Lembre disso, é o 11º mandamento. E a interlocução com o leitor, né? Olha, você deveria valorizar a família, né, gente? Calma, não faça isso, senão você não tira a nota 3 e 4, você barra para 2, né? Nota 2, tá? A importância da gente conhecer para não cometer esses erros. E aqui, sobre a questão dos elementos linguísticos, que vai da ortografia, separação silábica, acentuação, crase, pontuação, né, mas você vê que permite aí alguns erros. Então, você pode tirar 20 errando, pouco, errando pouco. Atenção, o número de linhas, né, também não vai ficar enchendo linguiça, mas se você escrever menos de 15, você sabe que já perde um ponto. Se você escrever menos de 7, aí você zera a redação, e aí já era, né? Porque normalmente a redação também é classificatória. Você não passou na redação, você está fora, você não é habilitado. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado aí, tá, gente? Se vocês precisarem deste arquivo da prova, né, eu consigo aí disponibilizar para vocês, certo? Então, muito obrigado. Eu espero ter contribuído. Eu, como eu disse, eu não sou professor de português. A minha ideia aqui é mostrar para vocês como que a prova é corrigida, como que é uma prova de redação, e o que que se... Porque conhecendo como corrige, a gente pode evitar alguns erros que tiram alguns preciosos pontos da gente. Tá bom? Um grande abraço, e até uma próxima.